Valeu demais, mano. Valeu demais. Cê é louco. Tô sem arma? Caramba, bola. Tchum. Lá vem spam. Lá vem spam. Isso aqui. Já viram, né? Optimus Players. Optimus Players. Meu Deus do céu. Que que é isso? Cês tão muito... Abreçados. Cara, olha o dano, véi. Ai, que nojo. E combo. Ótimo jogador. Ótimo jogador. Ótimo jogador. Ah, pra lá, maluco. Some daqui. Agora é contigo. Que fuso é esse aqui? Que fuso é esse aqui, brother? Ah, entendi. Empyra. Meu Deus do céu, que isso, cara? Alguém me salva daqui? Que isso, brother? Que isso, cara. É, mano. Cê é louco. Cê é louco. Não, agora vai virar Uh, spam Uh, spam Vamos sair daqui E aí? Cara, não deu crítico Tá bom Ok Ok jogo Mais um dia normal Mais um dia normal Mais um dia normal Pra gente resolver tudo na do lance Como deve ser Como deve ser What the fuck, man E ele veio com o orgulho errado Não adianta fazer graça não, filhão E já era E já era Tchau Tchau Menos um Menos um Uh, louco de secanagem Não puxou backstab Ok Ok jogo Eu vou vazar daqui Sério 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 Tchau 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 Esse lugar Que jogo Tchau Que se faz isso comigo Agora fez com o loco Tchau 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 Se passar não precisa, né Se passar não precisa Tchau 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 Ah, chicote não Pô, luta tá legal Chicote não Chicote não Cara, com esse golpe não pegou, mano E já era Né Aí, que que eu falei Que que eu falei Que que eu falei Isso é muita experiência Muita experiência Eu já vi de tudo nesse jogo O cara tá lá Showing Tchau 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 Que o cara vai querer me atacar com o escudo Você quer me atacar com o escudo Você 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 Já era Tchau 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 Tchau